Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! Mas o dia está lindo, o céu está claro, são oito e tal da manhã E hoje, como o dia está lindo, eu vou mostrar pra vocês como é o caminho que eu faço daqui do Hotel Forenón, aqui em Malmo Até a minha escola lá na Gamla Staden, até a Folk Universität, beleza? Bora comigo? Então, estou saindo agora do apartamento, já estou prontíssimo, vou encontrar a minha amiga e vamos embora Ela abre sozinha Bora? Elas vão pra gente? Elas já estão acolhadas É, eu queria muito um desse, gente, não vou mentir Um desse eu acho que ainda já consegui, entendeu? Tô andando rapidinho pra chegar rapidinho e conseguir mostrar tudo pra vocês, hein? Tô andando rapidinho pra chegar rapidinho e conseguir mostrar tudo pra vocês, hein? Tô andando rapidinho pra chegar ontem Tô andando rapidinho pra chegar rapidinho e conseguir mostrar tudo pra chegar com a minha amiga e a minha amiga e a minha amiga e a minha amiga que eu fiz A CIDADE NO BRASIL 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 R hasta de recordação Oie ! Vou terminar agora o tour Estou aqui na aula estou fazendo a minha pausa de meia hora hoje é o último dia realmente de aula hoje é quinta-feira dia de setembro e vou mostrar um pouquinho da minha sala de aula pra vocês aqui na escola A gente senta todo mundo um do lado do outro Eu tô sentado ali hoje Mas o professor muda todos os dias A gente de lugar Agora vou mostrar um pouquinho da escola Aqui é uma das salas de aulas que tem Estou chegando aqui na minha aula então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau